Oi CabiCakes! Esse vídeo vai ser um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal porque vai ser um vídeo que eu vou tratar de um assunto que eu quero muito falar com vocês que tá me incomodando bastante não só o canal como também a comunidade do YouTube em geral Música Quando eu criei meu canal, eu criei ele pensando que eu iria me divertir com ele não que seria um trabalho ou seja, eu iria postar vídeos no meu canal quando eu estivesse afim e ao longo do tempo eu fui percebendo que conforme meu canal foi crescendo eu fui vendo que eu poderia melhorar ele melhorar não só pra mim como também para o público que assiste ou seja, o conteúdo do canal, o estilo do canal, enfim, várias coisas e tudo isso tem me deixado muito feliz porque eu quero muito trazer várias coisas aqui pro canal sempre quando eu tô na rua ou em qualquer outro lugar acaba surgindo uma ideia de vídeo na minha cabeça no meio do nada e com isso eu junto essas ideias, eu faço vídeos, produzo conteúdo pra vocês e isso é uma das coisas que eu mais gosto ou seja, trazer informações sobre o mundo kawaii do meu jeito pra vocês mas a vida de quem produz conteúdo aqui pro YouTube é bem complicada ainda mais se você não vive só disso que você tem várias outras coisas pra você fazer como por exemplo escola, faculdade, enfim quem produz conteúdo pro YouTube sabe o quanto é puxado você fazer vídeos porque você tem que editar, você tem que planejar o roteiro tem que planejar as situações dos seus vídeos e ainda também tem as informações corretas que é o meu caso porque muitas pessoas ainda reclamam disso que você fala errado alguma coisa não é sempre que a gente tá feliz pra gravar vídeo então é algo muito complicado mesmo e sim, vão ter pessoas que vão discordar disso porque simplesmente não tem essa visão nunca fizeram vídeo e vão achar que quem faz vídeos pro YouTube e ganha dinheiro com isso é algo fútil, é algo que ah, você só senta a bunda aí e grava um vídeo não é bem assim gravar vídeo tem uma produção externa enorme enorme mesmo o roteiro dá muito trabalho sério gente, quando eu faço roteiro às vezes eu tô com uma preguiça de escrever às vezes tem falta de criatividade porque você quer fazer algo engraçado mas não tem como sem contar a edição que às vezes você não tá afim de editar porque sabe que vai ter que pegar imagem vai ter que pegar informação vai ter que pegar um monte de coisa sério, dá trabalho sim e isso tudo piora quando você não tem só essa vida você tem a vida escolar tem sua vida social então assim é muito difícil você conciliar tudo isso ainda mais pra mim que eu tô no ensino médio e eu tô com várias coisas pra estudar e às vezes eu penso ah, eu tenho que fazer isso pro canal eu tenho que estudar, não sei o que você vê que o seu tempo do YouTube não é mais o seu tempo de lazer acaba se tornando um trabalho também é por isso que eu também demoro a postar vídeos porque eu fico pensando cara, eu quero fazer outras coisas além de vídeo além de estudar e quando você tem tempo livre você não pensa em obrigações só que ao longo do crescimento do meu canal e eu acabei percebendo que eu tenho que postar cada vez mais esse tempo livre passou a ser o tempo que eu vou usar pro YouTube porque por exemplo hoje eu tô gravando no domingo no próximo domingo eu também vou ter que gravar a minha consciência, né a minha preguiça viu que isso já não é mais algo divertido pra mim é uma obrigação então por isso às vezes eu acabo deixando um canal sem vídeos porque cara, eu quero me divertir mas eu tenho que editar eu tenho que editar ai meu Deus é isso que acontece na minha mente porque eu já sou uma pessoa preguiçosa e ainda mais que o YouTube agora você postar cada vez mais vídeos o YouTube manda pros seus inscritos agora se você meio que desativa seu YouTube no máximo uma semana você já perde uma quantidade de views de pessoas que estão acompanhando o seu canal porque o YouTube está se tornando uma plataforma cada vez mais rápida igual o Facebook que você posta e que tem lá os seus alcances no YouTube também tá tendo isso e no Instagram também tá tendo isso então é muito complicado você postar sempre seguir uma rotina ainda mais eu que eu não gosto de seguir rotina eu gosto de fazer coisas diferentes de não fazer a mesma coisa sempre e quando eu falo que o meu canal se tornou uma obrigação não é que ele se tornou algo que eu não goste mais é como eu disse eu não gosto de coisas que eu tenho que fazer sempre eu gosto de coisas diferentes claro que cada vídeo tem seu tema diferente mas dá trabalho dá muito trabalho e se você não acompanha essa rotina rápida que é o YouTube essa plataforma de vídeos que você tem que postar todos os dias pra poder ter alcance e ter um público você fica pra trás e é isso que tá acontecendo com o meu canal é isso que acontece com o de várias pessoas às vezes você quer usar o YouTube só pra postar de vez em quando ou alguma coisa mas você não tem mais viu porque quem posta mais rápido consegue inscritos e pessoas mais rápido e é isso que tem acontecido mas eu não tenho uma vida tão fácil quanto dessas pessoas eu não terminei os estudos ainda o mundo está cada vez mais rápido as pessoas estão cada vez mais competitivas querendo serem as melhores as primeiras tudo isso porque o espaço no YouTube está se tornando pouco pouco quando o objetivo é ganhar dinheiro não estou querendo dizer que meu canal é pra ganhar dinheiro até porque se eu ganhasse seria muito bom não vamos ser hipócritas né seria ótimo ganhar um dinheiro com o que eu gosto mas quando as pessoas passam a ter um conhecimento sobre o site e você vê que aquilo tem como viver disso ou ganhar dinheiro o espaço se torna cada vez menor tanto que o YouTube virou uma febre pra várias pessoas tem YouTubers na capricha tem YouTubers nos meus prêmios de nick cara eu lembro que em 2009 não existia YouTube eu lembro dos meus prêmios de nick de 2009 quando passava a visa TKM cara agora meus prêmios de nick vai ser apresentado pelo Christian Figueiredo como assim cara o YouTube é um cara que saiu de um lugar da internet e quando eu digo que o espaço está cada vez se tornando menor não quer dizer que você não possa mais criar o canal do YouTube isso quer dizer que você vai ter menos chances de ter reconhecimento justamente porque vão ter milhares de pessoas querendo o mesmo que você por conta dessas faltas de oportunidade acontece o que eu mais odeio e o que está mais me desmotivando a continuar no YouTube ou acessar vídeos de várias pessoas que é o ódio inveja e competitividade e sério gente a pior coisa é você entrar num site onde você gosta de acessar no seu tempo livre e o que? você sentir coisas ruins porque você sabe que as pessoas que estão ali são ruins e que não querem o seu bem eu quero entrar no YouTube pra ver vídeos das pessoas eu quero sinceridade eu quero felicidade porque é o único tempo livre que eu tenho e é pior isso quando você passa a entender melhor o YouTube como é você crescendo você acaba vendo várias coisas que antes você não sabia e que talvez era melhor você nem saber mas infelizmente maldade está em todo lugar e é impossível evitar isso então temos que ser fortes eu estou sendo forte eu estou aqui por vocês eu estou aqui por mim e também porque é o que eu gosto de fazer e pior esses problemas não estão só nos YouTubers estão no público que assiste os vídeos deles os famosos haters do que adianta você trazer um vídeo lotado de informações interessantes pra sua vida que vão te acrescentar em alguma coisa se as pessoas que assistem são completamente vazias por dentro eu não estou falando de vocês mas acho que assim se você é um hater ou alguém que só entra no vídeo da pessoa querendo polêmica ou coisas ruins isso com certeza é pra você né meu querido cada um tem que se enxergar essa é a verdade cada um tem que se enxergar ver suas atitudes ver o que você faz pra contribuir a vida da pessoa próxima de você vamos parar em ser babacas vou dizer agora pra vocês com toda a minha sinceridade que eu não quero correr com o canal eu não quero ficar postando vídeos sempre em uma quantidade muito rápida se já tá lento agora imagina agora depois desse vídeo por quê? porque gente eu não sou uma pessoa que tá feliz o tempo todo eu tenho problemas eu tenho uma minha vida então assim eu tenho um canal não só por vocês mas também porque é algo que eu gosto de fazer como eu havia dito mas infelizmente o canal não contribui nada na minha vida eu não ganho dinheiro com isso eu não ganho nada que eu possa ao menos ajudar o canal a crescer eu não tenho grandes parcerias eu não tenho nada e o canal ele não cresce igual outros canais eu conheço pessoas que começaram no mesmo tamanho esses inscritos que o meu e agora já estão com 100 mil que cresceram muito mais rápido que eu por quê? porque gente o conteúdo do meu canal não é conhecido aqui no Brasil poucas pessoas gostam de animes ainda mais o Nodokawaí fofo mega master hiper fofo rosa pink que é o meu canal eu não quero largar esse conteúdo então eu vou continuar com o canal do jeito que eu faço sempre não vai ser sempre que eu vou trazer vídeos em grande quantidade mas eu vou fazer o meu melhor pra vocês então eu espero que vocês tenham paciência se vocês gostam desse conteúdo relaxem porque cada vídeo que eu trago aqui pro canal é vídeo com bastantes informações vocês sabem disso tem os vídeos aí que chegam até mais de 20 minutos por quê? porque eu sei que vocês esperam uma semana e o quê? pra ver um vídeo de 5 minutos que passa assim ó eu quero fazer um vídeo pra vocês assistirem e valer a pena no dia de vocês é muito trabalhoso ainda mais fazer vídeo de 20 minutos mas eu quero trazer o melhor pra vocês o melhor pra mim porque eu odeio ver vídeos no canal e ver que os vídeos não estão bons a edição está horrível o que eu falo está tudo cortado está tudo bosta eu não gosto disso gente eu quero um canal pra me fazer orgulho pra eu se sentir orgulhosa de mim mesma porque é o meu trabalho e é o que eu gosto de fazer o youtube me trouxe várias oportunidades boas que é conhecer vocês tanto que eu tenho um grupo lá no live mas também o youtube trouxe pra mim coisas ruins porque tem várias pessoas querendo pisar em você te massacrar e não sei o quê desculpa mas é verdade quem tá no youtube sabe que as vezes você conhece uma pessoa mó legal no youtube e a outra pessoa já tem problema contigo eu não sei como eu não gosto disso eu tô cansada disso eu não vou ficar postando vídeos por causa dos outros porque eu quero ser melhor que ninguém porque eu não sou assim então se você vai ser youtuber também não seja assim pelo amor de Deus se eu sumir meu canal caiu já não tem mais views como antes vou fazer o que gente eu gosto de conquistar o meu público de quem eu sou então eu não gosto dessa coisa de você ter que pagar e de fazer pessoas assistirem você quero trazer vídeos que eu me sinta bem que eu esteja bem e que não me prejudique pessoalmente eu quero trazer vídeos no meu tempo e outra coisa eu detesto que venham me pedir posso editar seus vídeos? posso editar seus vídeos? desculpa cara não cada pessoa tem seu jeito único de editar eu não critico quem tem editor claro que nem sempre você pode ter tempo de editar mas assim eu acho que não combina pra mim pelo menos pra mim ter um editor porque eu tenho minhas próprias edições eu aprendi tudo sozinha então eu acho que vai ser um maior erro eu procurar alguém que mude totalmente essa imagem do meu canal pra vocês e bem se isso tudo vai me prejudicar de alguma forma eu realmente estou nem aí eu não estou aqui por competitividade nem por números nem por não sei o que eu estou aqui pra ser feliz como eu sempre digo aqui no canal sejam felizes e sejam vocês mesmos é melhor do que a gente fingir ser algo que a gente não é e no futuro a gente se arrepender disso e bem com isso eu não quero pedir ajuda pra vocês pro canal crescer nem nada porque sério gente eu acho isso assim muita merda de tempo porque não é melhor do que alguém aparecer no seu canal e ver e gostar do seu conteúdo então a única coisa que eu peço pra vocês de verdade é ativarem as porcaria das notificações porque o youtube agora tá assim que adianta você postar vídeo se vocês inscritos não vão ver agora você tem que ativar o sininho maluco ali porque quando você estiver no tédio na sua cama de você vai aparecer lá o sininho e o meu vídeo então ativem as notificações pra vocês receberem vídeos novos aqui do canal ok e bem esse é o vídeo de hoje e essa infelizmente é a minha realidade eu queria realmente fazer esse vídeo explicar pra vocês o porquê que os vídeos não estão tão recorrentes mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma então é isso aí gente bye cupcakes cupcakes